Beleza pessoal, mais um vídeo aqui no canal, se ainda não é inscrito aqui se inscreva, ative o sininho em todas para continuar recebendo os nossos vídeos Bora lá para mais um vídeo aqui no canal Reinaldo Naldo Lissati Se você quiser mandar vídeos aqui para o canal, pode mandar, na descrição aí tem o WhatsApp Naldo Lissati Grave com o celular deitado, viu pessoal, e não mostre imagens de TV, tá bom? Pode colocar os seus vídeos aí, a gente posta aqui no canal, coloca seu nome, se você é antenista aí na sua cidade, pode colocar também Inclusive o Carlos e também o Juni Antenas lá de Itaperuna no Rio de Janeiro sempre manda vídeos para a gente aqui Eles têm falado que tem ajudado bastante o canal para serviços até para eles, para fazer instalações Estão ficando conhecidos na cidade onde eles moram, em Itaperuna no Rio de Janeiro, Juni Antenas e o Carlos lá em Russas no Ceará Então é até uma propaganda para vocês também, um apoio que o nosso canal dá para vocês Não cobramos nada para vocês para isso, ok? Vocês mostram o trabalho de vocês, faz um apontamento bem feito aí E quem mora aí na região de vocês aí, com certeza vê o vídeo, já vai querer chamar vocês aí para fazer as instalações Pode colocar o telefone de vocês, fique à vontade Faça da forma que vocês quiserem aí as instalações de antenas parabólicas banda C, ok? De canais abertos e também alguns de KU canais abertos também Fala companheiro Naldo, do canal Naldo Ali Sat, vou mostrar para você aqui minha pequena plantação de antenas Tem aqui ó, um ex-combatente aqui que eu resolvi botar na ativa Que é esse LNB, de uma antena telada de 2 metros e 30 Aqui uma de fibra apontada para o C3 E essa aqui que é a principal Olha aí, você pode ver aí ó Uma de fibra de 1,80 Com kits caronas Banda KU ao centro O C2 A esquerda C3 E a parte de baixo 63W Todos com sinais excelentes Então, se houver mudança Da banda C para KU Eu estou tranquilo Um forte abraço Desde Mar Vieira Edsat Aqui eu sou conhecido como Edsat Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro Um forte abraço